É o DJ TN-Beat, vida! Cê acha que cê é bom? Esse é o tal do Tener! Original dos bares! Dá seu escada mesmo pra lá no fim da biela, vai! Hoje é nossa morra, a louça faba! Cachorro latendo, em vezinho na janela, vai! Passa, saca, saca, vai! Passa, saca, pata, vai! Cachorro latendo, em vezinho na janela, vai! Passa, saca, saca, vai! Passa, saca, 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 saca! Passa, saca, 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 saca! Toma, toma, toma pica Toma, toma, toma vara É o DJ TN Beat vida Cê acha que cê é bom? Esse é o tal do TN, de novo Desceu a escada, me espera no fim da biela, vai Hoje é a nossa morte, a louça é fabral Cachorro latendo, efezinho na janela, vai 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 Socapul socapul, socapul 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 socapul, cíntura só desgraçada Toma 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 pica, toma 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 vara